Nós temos um compromisso de fazer a exploração do pré-sal de forma competente, eficiente, segura e de fazer com que os recursos possam ir para aquilo que foi a vontade dos brasileiros. Investimento em saúde e educação, além, obviamente, de ser uma riqueza importante para o processo produtivo do nosso país. Nós decidimos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, de que haverá o investimento de 10% para a educação, e, obviamente, que o pré-sal se constituirá numa base importante para esses investimentos.